Salve salve rapaziada mais um vídeo para o canal mais um vídeo de Brawl Stars sempre eu falo conferida para ver se está gravando, se está gravando sim, então vamos aqui gravar hoje de Bia Bruna pica Bia, é um tiro preciso épico né e eu passo o dia inteiro observando os insetos e imaginando o que eles diriam caso pudessem conversar sinceramente acho que diriam para ela deixar de ser abelhuda e cuidar da própria vida, vamos lá procurar a partida aqui no combate solitário e ver o que é a Bia né, é só ali que ela tira o certeiro, não sei não, vamos ver o que é, eu não lembro se eu já tinha jogado, se eu não tinha jogado com ela, vamos lá para a partida assim eu vouizar a partida, principalmenteça nos activos né, eu conheço meio 18 de primeira partida em casa safe e tem Gilbert Ronco Di Kimber Electrication, porque não é escondido, eu tenho tem guards de silencio aos Vamos lá para a próxima partida, né, Mimba, né, e todo aqui perdi, acho que tem que pegar mais aí, fazer alguma coisa, né, vou correr aqui, não tem jeito. Palma, opa, nossa, quase que pegamos aqui para uma vala logo de cara, hein, conseguimos aqui recuperar, 11 1, Beleza, vamos dar uma seguradinha aqui né Só 3 Brawlers Vírus Não está vindo de cima Não está vindo de cima Isso é o mais infelizmente Vamos para mais uma partida aqui Vamos ver o que dá Vamos lá Eu não gostei muito desse mapa não Esse mapa eu acho muito difícil Ainda mais para Brawlers que não quebra a rede Eu acho mais difícil, vamos lá 8 vivos Vamos ver o que a gente consegue fazer 7 vivos aqui Vamos pegar mais uma caixa Pode ter um daninho né Porque esse daqui Vamos ver 5 vivos Vamos ver o que está acontecendo aqui Vamos dar uma volta por aqui Para ver se a gente acha mais caixas Eu preciso de Ter mais dano aqui para colocação É, aí você está bobeando aqui Aí você bobeou o que você sabe né Aí você pediu né Implorou para morrer né E aí O que é isso? Longe de cabeça E aí Tô E aí E aí E aí Escolha Você A E aí Eu me sinto como a Queen V. É um Brawler interessante, não tão forte. Vamos ter mais uma aqui, a última desse vídeo aí. Deixa aquele likezão, compartilha e vamos para a última do vídeo, hein? Vamos ver o que a gente consegue aqui. Um Brawler interessante aqui contra um Brawler. A vida dela, agora que eu percebi, 2.500 de vida, é muito boa. Brawler, 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 Brawler. Brawler, Brawler. Nossa, consegui mais uma aqui, só 3 vivos, vamos ver o que a gente consegue aqui. 3 vivos. Opa, vi. Nossa, traumou. Rag medente. Temos em terceiro aqui. Quem gostou, esse aqui foi o vídeo de hoje. Deixa aquele likezão, vamos juntos e até agora. Valeu e fui.